Educação Alunos do primeiro ao quinto ano do Colégio Equipatos Alegria de Saber promoveram a exposição sobre a riqueza cultural de Minas Gerais. Acompanhe. O Colégio Equipatos Alegria de Saber promoveu no último sábado a Mostra Cultural Minas Gerais conhecendo e valorizando a cultura do nosso estado. A atividade foi desenvolvida pelos alunos do primeiro ao quinto ano. Cerca de 460 crianças foram envolvidas diretamente no projeto. Os alunos se empenharam e desenvolveram maquetes e exposições sobre assuntos diversos como a história, a geografia e a cultura de Minas Gerais. O Pedro, a Thaís e a Ana Luíza ficaram responsáveis por contar a história de Tiradentes. O Joaquim José da Silva Xavier foi um militar que foi conhecido por envolvimento na Inconfidência Mineira. Thaís, me conta aqui, deu muito trabalho fazer todo esse trabalho? Quanto tempo vocês trabalhavam? Eu trabalhei um dia e não foi muito difícil nada. Eu sempre fiquei pensando em fazer trabalhos, essas coisas. Toda vez que tem, sempre fico pensando no jeito melhor para fazer. Qual que é a sua idade? Quantos anos você tem? Eu tenho oito anos. Está no terceiro ano? Sim. É a primeira vez que fala ao público, tem que fazer uma apresentação assim? É, apresentar, apresentar assim, eu acho que é uma das primeiras vezes. Mas eu já me apresento, mas eu já fiz várias coisas em palcos que um monte de gente veio. Já Raíssa e Giovanna falaram sobre o rei do futebol. Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, nasceu na cidade de Três Corações, em Minas Gerais. No dia 23 de outubro de 1940, Pelé, com 10 anos, começou sua carreira de jogador de futebol. Em 1956, foi nomeado como jogador do Santos. Pronto. Oi, me conta aqui, decorar isso tudo, foi difícil? Não, é por causa que eu estava lendo todo dia, então não foi difícil. Giovanna, eu aprendi sobre o Pelé. Conta aqui, quem que é a sua professora? Rayane. A Rayane, a tia Rayane ajudou bastante, incentivou vocês. Como foi? Ela incentivou a gente a estudar. As gêmeas Marcela e Mariana, juntamente com a colega Roberta, aprenderam sobre a Serra da Canastra. Eu aprendi que lá as plantas são muito saudáveis, porque ela tem muita água. Mariana, me conta aqui, deu muito trabalho fazer essas maquetes, esse trabalho, divertiu bastante? Sim, se divertiu muito e foi muito difícil fazer. Os pais ajudaram? Sim, muito. E aí, Roberta, o que você pode contar para a gente sobre a Serra da Canastra? O que lá tem de mais raro, único? Lá tem o Lobo Guará, que está em extinção. E eu aprendi também que tem bastante nascentes. Nádia Camila, mãe das gêmeas, aprovou a iniciativa do Colégio Equipatos, Alegria de Saber. Esses trabalhos interdisciplinares, eles são muito importantes para resgatar toda a nossa cultura de Minas Gerais, para aproveitar para as crianças conhecerem, ter acessibilidade a toda a cultura de Minas, que é muito rica e é muito relevante para todo o país. E como foi ajudar as suas filhas? Trabalha em dose dupla? Sim, eu trabalho em dose dupla e é muito gratificante participar junto com elas para montagem, para estudar, para ensinar o trabalho em equipe e para valorizar tudo que Minas tem de melhor. A coordenadora Carla Silva explica que o objetivo principal foi valorizar a cultura de Minas Gerais e fomentar o trabalho em equipe. Primeiramente, o nosso objetivo era elevar a importância do nosso Estado para as crianças. É trazer uma realidade próxima da nossa, fazendo com que eles valorizassem principalmente a cultura do nosso Estado. Mas nada disso seria possível sem a participação das famílias. Então, com certeza, hoje é um dia onde a gente pode celebrar a escola e família com sucesso. A diretora pedagógica, Alana Gonçalves, afirmou que o trabalho foi uma verdadeira viagem pela história de Minas Gerais. E novas exposições estão por vir. Onde todos estão fazendo uma viagem por Minas Gerais, conhecendo todas as características de Minas, seus pontos culminantes, a culinária, tudo sobre Minas Gerais, enaltecendo a nossa grandiosa Minas Gerais. Essa é a terceira mostra. Sempre tem um tema. Nós enaltecemos Patos de Minas na nossa festa junina, que é a festa da família. Então, nós estamos crescendo. Enaltecendo primeiro a nossa cidade, depois agora nós vamos para Minas Gerais, estamos em Minas Gerais, e depois Brasil. 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 Brasil.